É essencial, é essencial da pessoa, né, da pessoa. Quem acredita em educação, não acredita em educação instante. Educação se faz um mês. Educação é um processo histórico que a gente está construindo. E a redução da jornada de trabalho é um processo pelo qual a gente precisa fazer para que a gente atinja a qualidade do processo que tem sido realizado. E a preocupação é quando o prefeito e o governo municipal, e o atual secretário Marcelo Abreu, o atual ponto aqui que eu morro respeito, vai, de fato, engarrar. Eu fui secretário de educação e fez bem momentos como eu disse aqui, mas em mim você vê a preocupação, a vontade de negociar, a vontade de resolver. E é o que eu não tenho visto. E o que me preocupa é a vontade de resolver. A vontade de sentar os ligados, de levar, talvez, parte do parlamento ou o parlamento para ajudar na negociação e a gente resolver. Eu acho que o direito, a aula do aluno tem, mas está em jogo o direito dele. Porque quando o senhor trata ou reta para fechar as promessões, o direito dele, a precariedade, está indo embora. Quando você não garante as melhores condições de trabalho, reformando as escolas, o direito dele, a qualidade, está indo embora. Então, nesse momento, eu vejo as promessas, muito mais de uma greve por qualidade, muito mais de uma greve por condições de trabalho, que é propriamente por salário. Então, eu tenho que parabenizar o sindicato, a pessoa de Valdir, de Garrido, parabenizar o Conselho de Educação da Filipe de Aguacir, que está aqui também, na sua luta por melhores condições de trabalho e de educação. E o Conselho da Filipe é o aluno que representa a sociedade, vocês sabem disso, o sindicato é o aluno que, além de representar os promessores, representa a sociedade, mas o Conselho representa a sociedade, que tem a presença de promessores, que tem a presença de acima de vereadores, que tem a presença dos pais, dos alunos. Então, a gente acha que o Conselho está aqui, apoiando a manifestação dos promessores, apoiando a manifestação dos trabalhos de educação. Então, eu gostaria muito aqui que essa casa, Rafa Alves, você que vai ter a casa, tomasse o documento aqui, exigido do prefeito, que apresse esse processo de negociação com os promessores, para que a gente possa iniciar. Não dá para iniciar as aulas, ou de um direito fundamental, que vai garantir a qualidade da educação, que é a repulsão da jornada, que esteja em jogo. Essa é uma luta, a repulsão da jornada é uma luta que se dava nacionalmente a anos, e o prefeito é garantir isso. Então, me preocupa nesse momento, essa situação, já estamos caminhando para junho, as aulas praticamente não começaram, a vida das pessoas da cidade, as suas voltinhas, totalmente modificadas, porque as pessoas não podem trabalhar, porque não tem como deixar seus filhos, sem trecho, os professores, a maioria também não estão podendo trabalhar, porque as condições de trabalho não têm sido dadas, o decreto que suspende a possibilidade de uma tal reta, nos coloca numa situação de total desespero, vai fazer a educação como, com que personagens? A informação é algo também que nos preocupa, dizem que tem salas com 60, com 50, com 50 anos de aluno, e também atinge a qualidade, que não adianta só mandar o aluno, e para falar de alta, faz de conta, tem que passar em condições do que o pessoal ensinar, e o aluno em condições de aprender. Então, é sentido...